Você sabia que existem seres vivos tão pequenininhos que a gente não consegue ver? Os mais conhecidos nós chamamos de vírus e de bactérias. Eles também são chamados de micro-organismos. Para que a gente consiga enxergá-los, os cientistas usam um instrumento que se chama microscópio. Você já viu um deles? Olha só! Esse instrumento aumenta a imagem de forma que a gente consiga ver todos esses seres vivos. Existem bactérias que são boas para o nosso corpo, como aquelas que vivem dentro do nosso intestino e nos ajudam na digestão dos alimentos. Mas também existem os vírus e as bactérias que fazem mal à nossa saúde. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Eles conseguem entrar no nosso corpo através dos olhos, do nariz e até da boca, quando a gente coloca as mãos em algum lugar contaminado e coça o olho, por exemplo. Ou até mesmo quando a gente come um alimento sem lavar as mãos. A água e o sabão mandam embora toda a sujeira. E os vírus e as bactérias também. Vamos ver como isso acontece com essa experiência? Para começar, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um pote com um pouco de água. Pode usar um prato também. Um copo com água. Tempero seco, que pode ser orégano ou outro tempero que boe na água. E um pouco de detergente. Vamos começar a nossa experiência. Coloque um pouco de detergente no copo de água e misture bem. Agora vamos fazer de conta que esse tempero são os micro-organismos que causam doenças. Você já sabe que os vírus e as bactérias podem viver no ambiente. E se nós colocarmos as mãos onde eles estão, eles grudam em nossas mãos. Olha só. Mas se nós lavarmos as mãos com sabonete ou detergente, olhe só o que acontece. Como você pode ver, é muito importante a gente lavar sempre as mãos. Porque nossas mãos podem até parecer limpas, mas os micro-organismos a gente não consegue ver com nossos olhos. Então agora vamos aprender qual é o jeito certo da gente lavar as mãos e para evitar as doenças e esses micro-organismos. Então vamos fazer de conta que essa tinta azul é o sabonete líquido. Eu vou usar uma tinta para que você consiga ver qual lugar o sabonete está em nossas mãos. Então vamos começar. Primeiro, palma com palma da mão. Agora, palma com o dorso da mão, entrelaçando os dedos desse jeito, para lavar bem direitinho. Os lugares que não estão pintados são os lugares que o sabonete ainda não limpou. Agora vamos lavar a ponta dos dedos, dessa forma. Vocês estão vendo que o dedão ainda está sem sabão? Então vamos lavar. Olhe só, ainda temos lugares sem sabão. O punho nós lavamos assim, para termos certeza que o sabão tirou toda a sujeira. Pronto! Lavando as mãos desse jeito, você ficará livre de bactérias e vírus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho